Música 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 Calma, 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 respira, vale Ai, se ela chorava morrendo Ela também Verdade Ah, olha a música, agora chorou de vida O que é que a Taini é o nenhum, ninguém se fala Muitos artistas têm uma história construída ao longo da sua vida de carreira Nós vamos juntos com você, só três essas histórias para ficar marcada para você A União é mais um dia, um grande beijo, tem a ver, a Mara, a gente ama muito Obrigada Ai, gente, sem comentário Vocês não tem noção, pra mim é maravilhoso, é gratificante Ter cada um de vocês comigo Fiquei muito feliz Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, tô realizada porque eu entrei nesse programa buscando isso, só que não imaginava que era tão maravilhoso assim, sabe, ganhar essas pessoas maravilhosas como vocês são Eu não sei, vocês não são fãs como vocês sabem disso, né É, mas uma por uma, uma por uma, tá bom? Muito obrigada pela presença de todo mundo Tchau, 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 tchau